Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do VDC. Hoje já começamos o vídeo comprando sorredetes. Ó, pegou o VDC de produtor sorrede com os médicos pra piscina. Tem vários troços mesmo pra piscina. É a questão de algas. Que? É o que? O que é isso, garoto? Cloro granulado pra bolo. Bota no bolo. Ah, bota o cloro granulado. No bolo. Só ficar granulado. Ah, bacana isso aqui. Flutuante. Cloro flutuante. Isso aqui é flutuante. Ah, mas isso é pra piscina pequenininha. Ou pra piscina grande. Não mano, essa piscina você pode achar que esse aqui é alto dela. Não, deve ter um menorzinho. Pra piscina menor. D combined. Não parece muito. Não per capaço, tá?! Isso ali. Aqui ó. Ah. Ah,� boy. Vamos sentar aqui, amigo Vamos sentar aqui, vamos Vamos sentar aqui, amiga Opa Vai fazer um churrasco Coisa boa, fazer um churrasco na loja Maneira essa churrasqueira aqui Gostei Sempre que eu entro nessa loja Eu lembro da época que a gente estava Montando as coisas para a nossa casa E a gente comprou um monte de coisa aqui Na C&C Lojas de coisas de casa Mais perto da sua casa Venha, C&C Faça já a sua compra, a sua reserva De aparelhos domésticos E terrestres e voadores E solenemente Feitos com muito amor e carinho Para você tomar banho no seu chuveiro Chega, estou falando besteira já Hoje é nosso amigo secreto Ou amigo oculto, como vocês preferirem Hoje vai vir a galera toda aqui para casa E a gente vai fazer nosso amigo secreto Você está tão queimadinho, cara Oi, criança Gégéel, você está muito peito Gégéel Vem cá, Gégéel Vem cá, que era o outro. O seu tamanho, tá queimadinho. Você já fez as duas malas. Hã? Você já fez as malas. Fiz. Nós vamos passar o Réveillon do Atal Fazenda Santa Mara, galera. E eu ainda não fiz minhas malas. Não fez, não. Eu passo um dia antes de madrugada. Ela sempre faz malas em cima dela. Ai, que calor! Tem um troço aqui, não sou o troço. Ai, Cáscoa. Ai, Gugu, você vai dar banho nos cachorros? Eu já dei banho neles hoje. Eles estão cheirosinhos. Estão todos cheirosinhos. Estão todos cheirados. E a Sara, eu penso pendurado ali pra beber água, cara. Gente, olha como o Miguel coisando de corpos. Hã? Anticorpos. Ah, olha como é que ele tá moreno, galera. Ih, tu viu ele? A Sara veio... É, ele tá ficando na piscina direto. Só que ele é a piscina da... Olha, ih, samba, 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 samba. Samba, 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 samba. Ele é... Ai, quase tomou uma rabada do bruxo. Que isso? Que isso? Que bebê é esse? Para. Eita. Guiguel, brinca, Guiguel. Joga a bola pra ela, Guiguel. Joga a bola. Ah, peraí, toma. Vai, toma. Joga pra ela. Joga pra ela, Guiguel. Isso. Dá pra ele, Sara. Dá pra ele. Solta. Toma, Guiguel. Joga. Joga a bola. Eita. Eita. Ele nem liga. Ele levanta e continua lá. Fala, não me derruba, seu cachorro mal. Não me derruba, cachorro mal. Solta, solta. Não me derruba, cachorro mal. Não me derruba, cachorro mal. Sai, cachorro malvado. Toma. Joga pra ele. Isso. Pega, Deus. Pega da boca dela. Pega. 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 Solta. Toma, Guiguel. Quero jogar também. Quero brincar. Sai, mamão. Sai, mamão. Sai, mamão. Eu tô ficando com medo. Não me derruba. Não me derruba. Não me derruba. Olha ele com a mãozinha. Vai lá, dá pra fazer carinho no Bruce. O Bruce tá com a língua roxa. Falta a língua pra fora, Bruce. Vai lá. Galera, o Bruce tá com a língua roxa porque ele tá com um machucadinho aqui nas costas. Aí eu passei em violeta. Tanto que meu dedo também tá meio lilás, tá vendo? Aí ele foi lamber o remédio. Agora ele tá com a língua roxa. Olha lá. Olha isso. Cachorro da língua roxa, velho. Olha lá que maneiro. Olha isso. Tá parecendo até aqueles cachorros, tá ligado? Da língua azul, chau, chau. E você, criança? Hum. Tá mais fofa do tio. Ó, eu pego a bolinha dela. Olha lá, pega do Téo. Olha. Dá aí, Téo. Aí, aí, Miguel. Aqui, ó, Miguel. Pega, Sarah, no alto. Aê, muito bom. Muito bom. Olha. Ai, ai, solta, solta, solta. De novo, hein, no alto. Vai. Aê, muito bom. Ipa, tá me molhando todo. Dei banho neles dois hoje. Tão cheirosinhos. Limpinhos. Limpinhos mais ou menos, né? Porque eles tomam banho, já deitam no chão ali e já pegam um monte de poeira. Mas estão cheirosos. Vai. Limpinhos mais ou menos, né? Aê. Téozinho também tomou banho hoje. Né, Téo? Dá. Ai, ai, deixa eu dar pro Miguel. Miguel, segura, Miguel. Ih. Bateu em você, você não pegou. Pera aí, solta, solta. Miguel. Segura, Miguel. Segura. Galera, dada a largada do nosso Amigo Secreto 2017. Vai, explica pra ele, explica pra ele. É assim, a gente vai te perguntar, é, por exemplo, o seu, ele não vai saber fazer. É isso que eu tô falando. Vamos, Gomes. É o que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou saber que eu vou fazer. E a Lazo não tem o filho. Gente, presta atenção. Começou. Vem perto da mamãe, vem aqui. Vem perto da mamãe. Pedro vai começar. Pelo tamanho da caixa do Celinho. Ai, sou eu. É uma camisa gigante. Ai, meu Deus. É ótimo. Feita a sua premedida. Vai. Vai, faz a perda dele. Ô, Pedro, é o seu amigo oculto. É homem ou mulher? Homem. É bonito ou feio? Bonito. Bonito? É gordo ou magro? Só tem gordo aqui, né? Magro. Magro? Magro? Então é o papai. É o seu pai? Não. Ele usa o... Não tem magro aqui? É narigudo, é narigudo. Ele usa o... O seu amigo oculto está filmando? Não? Achou que é o magrinho da... Não, peraí, peraí. Ó, toma gringo. Se é magro. Não, apertou na barriga. Toma gringo. É criança? Ah, é o Miguel. É criança? Não? Não. Ele quer olho claro. Tem olho claro? É ele? Não está quente. Não. Impossível. É o magro? Vai, continua. Não sou eu? É o Fernando. Eu? É o Fernando? É o Fernando? Ei, 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 ei. Acertou. Magrinho, obrigada. O que é? O que é? Magrinho foi puxado, hein? Porsoe. Porsoe, porsoe. Magrinho, porsoe. Fernando, eu tô magro. Fernando, é gordo ou é magro? É magro. Fernando. Ó, onde que isso aqui é magro? Olha essa teta. E pior que ele disfarçou bem. Ele olhou pro lado. Ele olhou pra casa, budinha. Ele foi maroto, ele não foi maroto. Por isso que ele chegou no Fernando, não tivesse o tempo no Fernando. Caraca, se o Fernando é módulo, eu sou. Dobre, hein? Tô curioso, hein? Vai, seu Tomelo. Olha lá, olha, olha. É um carro. Ah, pra cá, mô, legal! Ah, obrigada! Aêêêê! É um quadro. É um quadro pra botar na churrasqueira. Ah, legal! Calou-se! Bom, deixa eu pegar lá meu... Tá calor, tá calor, liga o ar, liga o teu amor. Tá calor, tá quente! É a parte de bola de sabão. O meu presente não tá muito bem embrulhado, eu vou deixar na mochila. Tá muito bonito! Então, seu amigo oculto é... Vamos lá! Agora a gente começa na brincadeira. Vai lá, Fernando. Então, é magra? Não, não é assim. Vamos assim, vamos assim. Cada um faz uma pergunta assim na roda. Tá, minha avó começa. Quem sou eu? É o que? Sentimentos? Qualquer coisa que você quiser. Se seu amigo oculto fosse, alguma coisa que seria? Qual seria? Se seu amigo oculto fosse um objeto? Qual seria? Qual seria? Um batom. Um batom. Um batom. Nath. Não. Eu não uso muito batom. Vai! Mas você é da moda! Manoela, vai! Se seu amigo oculto fosse um alimento, qual seria? Um alimento? Osso. É... Pode ser osso. É, Nath! Eu? É, Nath! Já falou, agora sou eu. É, ela. Se seu amigo oculto fosse um bicho? E... Uma siriema. É, osso! É, siriema! É, siriema! É, siriema! É, siriema! É, siriema! O amigo oculto fosse um alimento, qual seria? Vai! Vai! Eu acho que é a Nath! É! É! Uma das duas! Mais com a perna fina! Mas batom é Nath! Batom é Nath! Não! Tem sentimentos! Já foi! Ah, sentimentos! Vai, amor! Pode falar qualquer coisa que tiver na sua cabine! Pode falar profissão! Qual teria! Pode falar profissão! É! Uma profissão! Uma profissão! Uma profissão! Uma profissão! Entregou agora! Conhecer moda relacionada à Nath! É! 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 É a Manuela! De novo! É a Manuela! É a Manuela! É a Manuela! É! 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 Ah, é da feira! Meu tio! É um bom presente, hein? Esse aqui é o da trollagem, aposto que tem outro. É o da trollagem! Essa trollagem foi boa! Metadinha, metadinha! É útil! Vai levar tudo pro teu fazer! Ela achou que era prisma antes e gritou! Ah, não é assim! Ah, não! Filma aqui que eu vou pegar uma cerveja! Muito bem, olha lá! Você seria um batom ali! É, você seria um batom, é verdade! Vai, Manu! Então, agora as perguntas vêm daqui pra cá, Priscila pra cá! É, vai! Vai, Pris! É, vai! Vai, Pris! Vai, Pris! Não sou eu que não, Primeiro! Vai lá, vai lá! Vai, pergunta, Pris! Se seu amigo oculto fosse um sentimento, qual seria? Se falar raiva é a venda! Perfeccionista! Sou eu! Sou eu! Deixa o próximo! Deixa o próximo! Vai, Pris! É o Pedro, Camila! Com o bichinho! Se seu amigo oculto fosse um bichinho meio pequeno! Bem pequeno! Bem pequeno! Se fosse um bichinho! Tucano, sou eu! Com o bichinho! Caralho! Toquede! Narato! Se eu falar, já vou entregar! Tou barato! O Tucano, óbvio! Sabe porquê? Pera aí. Que? Na gravação dos vídeos. Sabe porquê é? Por causa da perfeccionista, que é o último vídeo que a gente gravou. Caraca! Ficava pedindo pra voltar toda hora, Manoela. Que perfeccionista? Eu tava perfeccionista, matei na primeira. E eu falando com a perfeccionista. Tá chato! Ai, mais um boné, obrigado. Eu já senti a abrinha aqui. Abre, abre, abre presente. Caraca, foi uma típica mais prazer. A cabeça dessa? Não, esse ano não, gatinho. Esse ano não dá não, gatinho. Eu bati com o carro. Hoje não. Eu tenho. A gente achou legal que tá escrito. Já vão viajar com ela? Ah, vamos ver. Mostra pra câmera, velho. Tá escrito. Tá, lifestyle. É, regata branca. Esse é meu lifestyle. Meu estilo livre. Ah, exatamente. Meu estilo de vida. Obrigado. Muito bom. Vamos lá, Lu. Calma aí, cadê minha sacola? É, a próxima a perguntar é? Ah, adorei. Eu. Você me tirando que vem, pode me dar em hoje, tá? Eu gosto. Quer a próxima a perguntar? Nathalia. Vai lá, né? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Max. É, se fosse uma cor. É, se fosse uma cor. É, uma cor. Caramba, uma cor é muito difícil. A Manuela é fácil de falar a cor dela. Se fosse uma cor... Pô, faz outra pergunta. Ah, sua irmã que nem a dica Responde, porra! Amarelo! Amarelo! Amarelo? Vai Ed, você Se o seu amigo oculto fosse... Uma profissão, qual seria? Uma profissão? Profissão! Estudante 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 da profissão Estudante da profissão Sim, e ai? Se fosse um objeto Estudante não vale? Se fosse um objeto Seria... Estudante vale sim Estudante vale Estudante vale Se fosse um objeto Seria um brinquedo É o Pedro 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 O Miguel Estudante é o Pedro É o Pedrinho Vai lá Pedrinho, pega seu presente Vai lá Pedrinho, pega seu presente Zero 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 Como o Pedro é um cara muito estiloso Agora ele vai ser estiloso até para dormir Caramba! Eu quero! Vai dormir Vai dormir no estilo Vai dormir no estilo Vai dormir no estilo Ele veio me dar um abraço Deixa eu contar uma coisa aqui agora Quando eu comprei Isso ai Maior vacilo cara Quando ele chegou hoje dos pés a cabeça de Star Wars E estava do lado o pijama do Star Wars Eu falei Cara ele não tem idade para curtir Star Wars Aí ele vem todo de Star Wars Eu olhei o filho da Batman Mas ta bom Que bom que ele mostrou Agora o Pedro escolhe alguém Já que ele já foi escolhe alguém para ir Escolhe o Miguel Mas você gosta do Batman também né? Fala que sim pelo menos para a câmera Eu gosto Agora escolhe alguém Escolhe alguém agora Miguel Esse é o presente do Miguel Que bom! O presente do Miguel é mais lindo A gente não conseguiu achar um presente tão legal É muito louco aqui cara Tá me dando antes da hora Vai o Miguel vai responder Vai o Miguel Pergunta Bolen Para quem? Para o Miguel 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 Se o seu amigo oculto fosse Um objeto Um objeto Um objeto Uma roupa Seria uma rampa Seria uma rampa? Roupa Roupa Roupa? Roupa Roupa Quem vai perguntar? Não, roupa não Roupa não Acessórios Acessórios Pode ser a Paola Pode ser... Vai Joana Miguel Miguel Se o seu amigo oculto fosse uma bebida O que que ele seria? Se fosse uma bebida Polêmica Roupa 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 Mais uma pergunta Miguel Se o seu amigo oculto fosse um tamanho Seria muito largo ou muito fina? A luxaria normal Tamanho M Tamanho M Tá, sou eu Sou eu Não, você é G Você já sabe Vai, vai Vai, vai Tamanho Não, vai a Lua Vai, apó GG, né? Oi, minha mamãe já sabe que é Não, mas eu vou perguntar alguma coisa Seria G Se o seu amigo oculto fosse um meio de transporte, qual seria? A luxaria Uber Um Uber? Ah, é Paola É Paola Só anda de Uber Vai, Flávio Todo mundo já falou Todo mundo já falou, é minha tia Ele tirou vocês. Meu moço, tia que é de louco. Plim, plim. A gente não pode pegar pra nós não. É mais. Aí amor, tamanho M cara, aí arrasou. Ele falou se fosse o drink eu, um drink. Eu achei que você tenha gostado. É, qualquer porra. Se fosse uma bebida, seria com arrasado. Mas gostei da pergunta dele. Estão pensando nisso? Pode usar na Disney Eu só posso usar na Disney? Não É um vibe dá Ah, eu vou usar agora no ano novo Eu vim e comprei É bom que ela bote-se pra dormir e já vem igual o clube Filho, obrigado Quero sincronizar que é de Mickey's Edge É presente do Miguel Não, não é nosso Ele não sabe escolher muito bem Por isso que ele não sabe escolher É muito bom É chica É chica Vai lá Quer a pergunta agora? A próxima pergunta é a Fernanda Você já falou? Ah tá Você Fernanda Se Seu amigo oculto fosse Uma estação Uma estação Uma estação? Estação do ano Quase xingou Se fosse uma estação, qual seria? Tararé Tararé brota É a Coca-Cola É a Coca-Cola Ah gente, eu vou pro verão Verão? É, verão Certo de verão Se fosse... Eu não sei se fosse uma flor Se fosse uma flor Qual seria? Uma flor? Seria um capo Tá ligado? É uma melanzia Seria um lirio Uma flor Uma flor Uma flor É uma flor É uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Seria um mato ali no terreno Uma flor Uma flor É uma flor Deixa eu ver... Se fosse uma comida Gente, que tá difícil O povo aqui, tudo pra se comida É uma comida Macarrão É porque vocês estão perguntando as mesmas coisas Tem que ser feliz Serinho? Não, vai Sou eu Se o seu amigo oculto fosse uma... Sensação, tipo uma personalidade Já é sensação Tipo uma personalidade Tipo um sentimento Raiva, amor Ai cara Sabe aquela pessoa Se fosse um sentimento Sensação É difícil assim É sentimento Não é adjetivo Que eu ia falar uma adjetiva Ela quer falar uma parada escrota Mas tá bolada Sensação Eu sou muito louca Amor Amor? Minha mãe Minha mãe Sensação Vai, frio Vai, frio Se fosse um sabor Qual a selinha? Ih! Ó Doce Salsão Doce 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 Tomei bolado já Então vai Andy Vai Natalia Não quer perguntar Vai Se você tivesse que dizer Alguma coisa pra essa pessoa Que você diria? Aí ó Hum Tá, você já sai Tô 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 Se fosse alguma coisa da natureza. A natureza? É. Uma flor. Uma... 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 É um salinho! É um salinho! Não, eu não sou mesmo. Já que é para você a pergunta, se o seu amigo oculto fosse um... Uma música. Um aparelho eletrônico, qual seria? Uma aparelho eletrônico? Boa! Uma lava-lússica. Aí ele fala um papi baquiga. E o MP3. Ih, uma pessoa que conhece muito música. Mas música? Se for! Vai, Vênus! Se fosse um carro, qual seria? Se fosse um carro, qual seria? Se fosse um carro, tem que ser uma vanda. Ah, é o Celta! É o que? É o Celta! Um carro, cara? Se for! Pensa no formato de um carro! Um formato! Tá aqui um motor na frente! Um carro! Um caminhão! Um carro, pô! Pensa no formato. Pensa no formato. Pensa no formato. A pessoa tem que cara de... Seria um Vectra GTX. Que isso? É o caralho! Arrasou! Pô, Deus! Tá tomando! Dá pra calar! Qual o ano? Qual o ano? Qual o ano? Qual o ano? Se... Se... Vai, vai! Se... 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 Essa pessoa... É... Fosse... Fosse... Fosse um animal! Fosse um animal! Fosse um animal! Aí, animal é polêmica! Animal é difícil! Animal é polêmica, hein! Papo de cortar amizade! Um elefante! Um elefante! Papo de cortar amizade! Fala pra zoar mesmo! Fome! Se fome, zoa, pô! Fosse um animal! Ele tá com medo de zoar a pessoa! Ou de falar e geralmente descobrir! Ah! Já deu, né? Perguntou pra caramba! Já, já! Condena agora! Vai! Um elefante! Céline! Não! Fala um animal primeiro! Agora eu quero saber o animal! Fala um animal pra descobrir! Não, mas é mulher! Porque ele falou flor, né? É! E aí, fala uma mulher de animal! Aí vai que fala! Ah! Fala uma raça de cachorro fofinho! Uma raça de cachorro! Que fosse um personagem! Pera aí! Fosse um personagem! Seria... Gabriela Cravcanella! Ou Alice no País das Maravilhas! Tô falando pela... Vai, Céline! Fala, Céline! Vai, Júlio! Fala um animal logo! Aí, porra! É Rosalina! É Rosalina! É! 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 Só falar que eu não abalei! Eu quero ir pra foto pro Sofinha, cara! Eu falei de uma coca! Vai, Céline! Quero fazer uma pergunta! Mas tem ele mais fofinho! Dá uma olhada aí! Eu acabei de olhar! Ele tá filial! Ai, ó! Deixa eu te fazer uma pergunta! É! É! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui! Se o seu amigo oculto... Se o seu amigo oculto fosse uma bebida alcoólica, qual seria? O uísque! O André! O André! O André! Eu já fui! André! Na hora! Só eu e tu que bebe whisky aqui! Que porra! Eu ia falar vodka! Tá, vai! Álcool! Eu juro! Eu meteu, cara! Imagina! Imagina! Só eu! Uma fonteira! Seria um calmante! Obrigado! Eu vou adorar, com certeza! Caraca! Seria um uísque! Já fui na boa, né? É! 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 Abre! 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 Depois eu vou puxar... Acai! Aaaaah! Agora ele tem um negócio pra mandar papo pro grupo! A cerveja... Ah! Gostei muito! Filma aqui, filma aqui! Se o seu... André! Calma! Eu adorei mais porque eu quebrei uma dessa aqui no carnaval! Igualzinho! É mesmo, né, cara? Porque você me deu uma nova! Não te agradeço do fundo do meu coração! E tu quebrou bem quando eu elogiei, lembra? Fala! Se seu amigo... Tem um nome pra Sueli! Se seu amigo oculto fosse um animal! Qual seria? Um celta! Se seu amigo oculto fosse um... Um clima no céu! Qual seria? Um celta! Se fosse um objeto! Um vidro quebrado! Um para-brisa rachado! Um para-choque! E a gente tá zoando ele porque ele bateu o carro recentemente! E não machuquei o rosto! Tô e tá aqui! Graças a Deus! Fala, André! Bom, vamos lá! Perguntas! Aí! Aí! O céu e louculto da previsão do tempo! O céu tá preto! Caveirinha! Não! Quem é o primeiro que eu posso agora? Eu vacilo! Vai! Quem tem pergunta aí, fala! Bora! Vem! Vai! Vai! Qualquer um! Vamos aleatório! Profissão! É! Profissão! Desculpa! Desculpa! Difícil! É! Mais! É! É! Espera aí, se o seu amigo oculto fosse um sabor de sorvete? Chocolate. Se o seu amigo oculto fosse um tipo de música, qual seria? É, um estilo musical bom, Manu? Romântica. Música romântica? Minha mãe. É a Priscila. Acho que é minha mãe, hein? Não. Se fosse um instrumento musical, qual seria? Violão. Violão? Aieeee uwu. Valido? Valido? Marmelada,ез capaidão! Tôlie! Romântica? Ah! Romântica aonde? Com Delon? Caracaastes! Homepage Rem ilk est romântica. Ô Jorie Ogula,Méta Elrebket. Amor, regarde le tarpe. Ele nãoέρou? Gente, eu acho que vai rolar muito todo mundo, mas vai rolar outra treta aí O pessoal que se tirou de novo, que tá acabando o pessoal aí Não, eu ainda não saí A galera não saiu, Natalia Mas agora você cortou a moda total Ai, é muito bonitinha, eu queria comprar um dance pra Manoela Caraca, acho que eu nunca gravei tanto tempo sem parar, a câmera tá quente mais Conseguiram? Vai Lu Se o seu amigo oculto fosse Um filme Eita Ah, eu vou entregar Peppa Pig Um filme É o Quequel, lógico que é o Quequel se tirou Um filme, galinha pintadinha Eu tô sentindo que é o Quequel É o pequeno príncipe Ah, é open play, hein É open play Não, não, não Não, não Não, não Manda você ver pra bohera Nossa, é uma luma De cara 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 Agora Agora De cara De cara Ou de cara De cara VocêRO Nós Estimo chrome ey, que Yoga Ai mano O único que tirou foto É que o cara não tem costume de comer presente pra mulher Oh, tem um diferente aí Olha o selinho aqui Ele tá com uma pichica Olha o mal atrás Caraca Ah não Caraca, mano Caraca, mano Foi foda, baixar as fotos foi foda Caraca, maravilhosa Vamos ver Basta beber seus cachaça aí Mostra, Buzila Eu amei Mostra Como você pegou as fotos? Peguei no Instagram Olha Não tem que ser alta não É uma maneiraça É uma maneira Não, amor O que que eu faço coleção? Eu tenho coleção Essa ela não tinha É uma maneira especial Ainda bem que ela não tinha Não, ela nunca tive Com essas fotos Não, com nenhuma foto Que seu amigo fundo Tô subisse na balança Estourando É uma realidade É, estourando É, estourando a balança Gente, zero a 100 e quantos segundos? Olha o Junior pra onde tá filmando Sem filmar não Tá filmando um raio É, estourando a balança É, estourando a balança Eu não sei o que eu tô Júnior, é assim, Júnior É assim, vai Estourando a balança Cachoeira de macacu Que o Guéguel já sentaria Nova York Nova York É, estourando a balança É, estourando a balança É, estourando a balança Amor Eu não sou eu mesmo Eu sou eu mesmo Eu sou eu mesmo Uma... peça de roupa Qual seria? Um vestido Um vestido Um vestido de detalhe Olha, filma, Lua Acabou a bateria E você ganhou um presente Pessoal de casa Acabou Se a gente não vai Corri